Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Sely, você está na Collector Zoom e essa é mais uma edição do Trio de HQs, programinha que eu faço aqui no canal, onde indico três leituras que tive nos últimos dias e gostaria de dividir com vocês, porque foram leituras que eu achei interessantes e quero compartilhar junto com vocês. Sou apaixonado por música, mas também por quadrinhos e quero dividir esta paixão com vocês também, vai que eu plante esse bichinho da leitura de quadrinhos e de colecionismo de quadrinhos também em vocês, vamos lá. Começando com um quadrinho nacional publicado pela Darkside, pela editora Darkside, que é esse aqui, o Hailstone, material que saiu em formato americano, capa dura, tá? Esse material aqui foi escrito pelo Rafael Scavone, com ilustrações do Rafael de la Torre, ambos são brasileiros, eles fazem parte do coletivo Stout Club, aqui ó, e essa história foi publicada originalmente no Comixology, que é uma plataforma online criada pela Amazon, onde as pessoas leem os quadrinhos online, né? Então, o Hailstone faz parte da série Comixology Originals, saiu originalmente, apesar de brasileiro, saiu originalmente em inglês lá nos Estados Unidos, daí a Darkside traduziu e trouxe a história inteira numa edição física. Hailstone, aqui, a lambada, né? Quarta capa, tem uma belíssima guarda aqui, linda ilustração, e esse material, como imagino, que você já deve estar imaginando, né? Trata-se de uma espécie de faroeste, na verdade, ele é uma espécie de faroeste com elementos de ficção científica e de terror, tá? O material foi publicado aqui nessa edição com mais ou menos 130, 140 páginas, o papel é um offset de alta gramatura, e ficou, casou muito bem com as ilustrações, como você viu aí, a arte é muito boa, tá? Realmente muito boa, eu tô deixando mais alguns quadros para você ver agora, e o que a gente tem aqui é uma história de mistério, onde nós somos apresentados a um lugarejo que fica no meio do nada, nos Estados Unidos, na época da guerra civil americana, e lá nesse lugar tem também um quartel do exército, uma unidade do exército. Pessoas começam a sumir de forma misteriosa dessa comunidade, o que leva a um inevitável confronto entre as forças policiais do local e os líderes deste quartel, tá? A arte do Rafael de La Torre, ela é sensacional. Além de tudo, tem uma narrativa gráfica, um tanto quanto cinematográfica, que faz com que você tenha a sensação de estar lendo ou assistindo um grande filme de ação. O roteiro do Rafael Scavone também é bem escrito com essa agilidade, ainda que, na minha opinião pessoal, a resolução da história aqui, ela não me agradou tanto, mas a solução encontrada aqui, que é justamente essa questão da ficção científica e de um pouco de realismo fantástico colocado no material, conversa com a grande obra da escritora britânica Mary Shelley, se você sabe do que eu tô falando, não fica difícil de entender aqui, mas apesar de eu não ter achado a resolução tão legal assim, eu gostei da leitura, tá? Eu acho que a leitura vale a pena, vale muito a pena, é um quadrinho acho que pouco comentado, eu não sou o maior fã de faroestes, assim e tal, tô me interessando por esse, por essa seara, por esse estilo agora, muito influenciado pelo Rafael, amigo meu Rafael, que tem o canal Batachinha Comics, inclusive recomendo que vocês acompanhem, que tem indicado muita coisa da Borelli. Enfim, gostei bastante também da colorização do material, que é predominantemente usando tons azuis e vermelhos com magenta ali no meio, realçando as localidades mostradas na obra através do uso de cores, quando você tá nessa comunidade, você tem esses tons mais azulados, mostrando o frio do local e quando você entra no quartel ali, na unidade do exército, tudo fica mais quente, fica mais tenso até, então isso é traduzido também nas cores. É uma leitura boa, pouco falada e que daí, né, tem toda essa qualidade editorial aqui da Decside Books, que é inquestionável, tá? Assim como eu recebo material aqui, das gravadoras, dos selos, isso me faz, me fez conhecer muitas bandas novas, o envio de material pelas editoras também me faz conhecer autores, histórias e estilos e também ajuda a quebrar paradigmas que eu poderia ter. Eu fiz o vídeo aqui comentando sobre as minhas opiniões populares sobre quadrinhos e eu falava lá que eu não gostava de mangá. Eu recebi um mangá, desde toda, todavia, esse aqui, Demência 21, e eu fiquei de queixo caído com esta obra aqui, tá? Esse quadrinho, ele foi lançado no Brasil em março de 2020, foi o primeiro quadrinho publicado no Brasil do autor Shintaro Kago. Hoje, dois, três anos e meio depois, não mudou muito, tá? Tem o volume 2, do Demência 21, também pela Todavia, e tem um outro quadrinho que eu não lembro o título, agora eu vou colocar aqui pra vocês, que foi publicado pela New Pop. Então, o Shintaro Kago tem apenas três quadrinhos aqui no Brasil. Ele é apontado como um expoente do gênero Ero Guru Nansenso, que usa humor grotesco que o Nansenso, pra falar de forma ácida da sociedade japonesa, suas formas e tabus. Traduzindo isso de forma mais clara, o Nansenso tá muito nos roteiros das histórias e a arte, ela brinca com o surrealismo, tá? Tem muita influência de surrealismo, tá? E eu tô aí colocando algumas telas pra você. E o que que a gente tem aqui? A gente tem a história de uma cuidadora de idosos chamada Yuki Sakai, que trabalha numa empresa que tem um ranqueamento de performance e ela tá sempre em primeiro lugar e isso ao invés de inspirar as colegas dela, na verdade, inspira, na verdade, a inveja, faz com que uma das colegas convença o gerente a largar pra ela apenas os casos mais complicados desses idosos. Mas quando você entra aqui, começa a ler esse quadrinho, você entra num universo, cara, de bizarrices, totalmente nonsense, e que usa essas ferramentas pra criticar a forma como a sociedade japonesa trata os seus idosos, como enxerga a velhice, como enxerga os idosos como sendo estorgos da sociedade, pessoas que recebem benefícios ou têm privilégios que deveriam não ser dados para eles, mas sim para um pessoal com idade mais jovem. E tá falando aqui a realidade da sociedade japonesa, mas essa realidade a gente sabe que é aplicada em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Então é uma crítica muito forte ao etarismo e a forma como a sociedade trata os seus idosos. Isso me pegou muito nesse quadrinho, me pegou muito mesmo, porque os roteiros do Shintaro Kago podem não ser muito usuais, usar muito nonsense, mas a crítica é escancarada, ácida, irônica e muito inteligente. Então você tem a cuidadora cuidando desde um super-hói aposentado que está demente, porém está no formato gigantesco. Você tem um treinamento surreal aqui para fazer a cabeça dessas cuidadoras para cuidarem desses clientes com profissionalismo maior e uma lavagem cerebral gigantesca. Você tem a nora de uma idosa que está super sadia, mas não quer que ela fique sadia, quer que ela presente sinais de velhice e tenha a sua saúde debilitada pela velhice para a família receber os benefícios do governo. Cara, então é um quadrinho muito inteligente, com um visual extremamente impactante. A arte desse cidadão aqui é ótima. E a edição aqui da Todavia traz 275 páginas, mais ou menos. Tem essa capa aqui, que eu achei muito bonita, com essa lombada aqui e a contracapa, com a orelha, com os textos, tá? Tem até uma autoilustração aqui do autor. Cara, e tem uma textura nesse material aqui, não sei o que eles usaram aqui, mas é uma textura muito gostosa, muito satisfatória de pegar. Eu não sou um leitor de mangás, mas eu achei esse mangá aqui genial, tá? Ele não é uma história de horror, de terror, apesar de ele usar alguns elementos da cultura japonesa aqui nesse aspecto. Talvez esse mangá, inclusive, possa agradar pessoas que gostam da obra do Junji Ito, que virou uma mania aqui no Brasil, né? O Junji Ito tem títulos publicados por diversas editoras, mas eu achei isso aqui, cara, muito bom, uma das melhores leituras que eu tive nos últimos tempos, sensacional, tá? A edição é linda, inclusive eu tenho uma reimpressão agora, acho que tinha esgotado, teve uma reimpressão e o volume 2 saiu agora em setembro, então parabéns a Todavia, material ótimo e muito obrigado pelo envio. Eu peguei o meu primeiro Comic Zone, tá? Não tinha nada, a editora Comic Zone aqui, e comprei esse aqui, Little Tulip, é um formato gigante, se você comparar, por exemplo, com o Hailstone, olha a diferença de formato, dá para colocar também o Demensha aqui na frente, daí ajuda a dar ainda mais essa diferenciação, material em capa dura, impressão em papel crochê. E o que essa história apresenta é um... ela apresenta um imigrante soviético que mora nos Estados Unidos, em Nova Iorque, nos anos 70, é um tatuador, e ele faz alguns filas para a polícia fazendo retratos falados, e ele é chamado para ajudar a identificar um serial killer que está matando mulheres. Ao mesmo tempo, a gente é apresentado ao background desse tatuador, e ele era uma criança cuja família foi presa, a família americana foi presa na União Soviética, como inimigos políticos, apesar de não ter nada, não fazer muito para justificar isso aqui, só não fizeram nada, na verdade, foram presos de maneira injusta, traduzindo aqui, e foram enviados para um gulag na Sibéria. Os gulags eram prisões, campos de trabalho, onde o regime comunista colocava os opositores do regime, os presos políticos, os marginais e tal, todos juntos no mesmo pacote, tá? Então lá ele é separado dos pais, os pais são separados também. É uma história muito pesada, muito pesada, que traz questões envolvendo abuso infantil, traz esse serial killer, é uma história, assim, quando você olha uma visão um pouco maior, é uma história policial de suspense, com personagens muito bem construídos, principalmente o Pavel aqui, que é o principal, o tatuador, com uma arte de cair o queixo, tá? É um material que foi escrito pelo Jérôme Charin, com artes do François Bouc, mesmo os autores de um outro quadrinho publicado pela Comic Zone, chamado Boca do Diabo, Rabato Grande, Papel Boucher, a arte desse rapaz aqui, do François Bouc, é deslumbrante, segue uns quadros aí pra você apreciar com mais atenção, e é um quadrinho que não economiza na crueldade, não economiza na violência, não economiza na crueza, mostrando não só esse retrato da Nova York dos anos 1970, que foi pródiga, né, no serial killer, foi inclusive durante essa época que os pesquisadores do FBI começaram a estudar esse fenômeno tipicamente americano, né, a gente acha que é tipicamente americano, mas tem em tudo que é lugar, porém lá foi estudado mais a fundo na sociedade norte-americana, e foi durante os anos 70 que foram desenvolvidas as técnicas pra definir e identificar os comportamentos padrões dos serial killers, então a gente teve uma espécie de boom de serial killers nos Estados Unidos nos anos 1970, então isso foi mostrado de forma bem crua aqui, mas principalmente o relato do cotidiano e da sociedade dentro desse Gulag, que é muito chocante em diversos aspectos, tá, ótimo quadrinho, ótimo, 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 tá com preço, cara, imperdível, tá, se não me engano, R$36,00, tá, muito barato mesmo, eu vou deixar o link desses três na descrição pra você, caso você se interesse, você já pega na descrição, material muito bom, então não tinha nada da Comic Zone, como eu comentei, e adorei esse material, inclusive ele vem com uma marcador de página aqui no meio, e a qualidade gráfica da editora, cara, me agradou demais, excelência gráfica desse material aqui, muito legal, então tá aí, Little Tulip, Tulipinha, da Comic Zone, uma história policial, com elementos chocantes e um acabamento gráfico deslumbrante, Demencia 21, uma crítica muito contundente e ácida ao modo como nós vemos e tratamos a velhice, a melhor idade, os idosos aqui, aplicados na realidade da sociedade japonesa, mas que se aplica à sociedade de diversos países, inclusive aqui, a do Brasil, e Ray Stone, da Dark Side, Demencia 21 é da Todavia, Ray Stone, da Dark Side, um faroeste com elementos de ficção científica, com uma arte deslumbrante, um roteiro muito dinâmico, e que ainda que eu não tenha comprado muito a solução dele, eu recomendo a Leitura, porque gostei muito, principalmente, da arte desse material, era isso, trio de HQs aqui, com indicações pra você também mergulhar comigo nesse amor pela leitura e na paixão pelas HQs, além do amor pela música, paixão pelos discos, tá, você pode ser membro do canal aqui, agradeço demais, e você, editora, que tá assistindo esse vídeo, porventura assistir esse vídeo, pode enviar seu material pra cá, também vou ler com carinho, e gostaria que você que assistiu esse vídeo e gosta de quadrinhos, ajude a divulgar também esse conteúdo que eu produzo aqui na Collector Zoom, não só sobre música, mas também sobre os quadrinhos, HQs, comics e apins, valeu e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho